Quem será que fez isso tudo? Tem um número de série. Se localizarmos, podemos chegar até o Homem Brinquedo. Gear tem um banco de dados que pode encontrar uma agulha num palheiro. Super choque pra Gear. Está ouvindo? O transferidor de memória de Nanitos está pronto e funcionando. O que vocês vão fazer? Essa máquina vai fazer a duplicação exata de uma pessoa para dar-se a habitar. Ela é quem escolheu a pessoa que queria que eu replicasse. Por isso me disfarcei de professora e peguei um emprego na escola. Para encontrar a pessoa perfeita para eu ser. Encontrei você. Perfeita? Eu? Não acredito. Errei metade das perguntas de química e nem me pergunte como se escreve a mitocôndria. Pronto para começar. Senhorita Moore, por favor. Senhorita Moore, não existe mais. Logo, vai poder me chamar de Daisy. A transferência de DNA é impecável. Em um instante, filão, mestrei minha boneca viva. Não vamos deixar o Homem-Brinquedo. Que pena. Falei que o Guia ia descobrir onde o Homem-Brinquedo estava. Superman? Tá... Superman e Super Choque. O que eu tenho que fazer para ter algum reconhecimento? Vocês merecem uma raquetada. Esse cara tem algum brinquedo que seja só brinquedo? Está pronta. Está pronta. Estou viva. Finalmente estou viva. Você conseguiu. Ah, eu devo ter batido com a cabeça duas vezes? Homem-Brinquedo, vamos lá. Se livra deles. Tudo por você. Todos os super vilões são assim ou você só atrai os mais estranhos? Eu cuido disso. E você vai... Superman? Meus soldados não são verdes à toa, Superman. Eles têm criptonita misturada ao plástico.